Como os golfinhos matam tubarões? Vocês não têm ideia da estratégia incrível que eles usam. Os tubarões são predadores extremamente competentes no mar e há poucos animais que conseguem ameaçá-los. Por incrível que pareça, golfinhos são alguns deles. Por trás da aparência amigável, se esconde um ser extremamente inteligente, ágil e capaz de uma estratégia incrível para matar tubarões. Normalmente os golfinhos andam em grupos e isso é importante para a estratégia funcionar. Quando são atacados por um tubarão e decidem aniquilá-lo, eles usam sua agilidade e movimentos coordenados para distrair o predador. Em seguida, de forma inacreditável, fazem um movimento coordenado de nadar por baixo do tubarão e depois subir em alta velocidade para atingir com muita força a barriga do tubarão com seus focinhos, que são feitos de um osso extremamente duro e resistente. Acontece que essa parte do tubarão é frágil e, ao ser golpeado sucessivamente, o tubarão não aguenta os danos internos e morre. Aposto que vocês não sabiam que os golfinhos são alguns dos animais que os...